Fala galera do canal, eu e meu irmão Marquinho viemos hoje aqui na Ilha da Madeira, aqui no Yacht Club Ilha da Madeira, pra gente finalmente estrear a nossa embarcação saindo daqui da Ilha da Madeira e navegando com comando à distância. Viemos aqui hoje na companhia do amigo Alan, que é marinheiro, cara que conhece tudo aqui na Costa Verde, pra quem precisar também, vou deixar o contato dele, certo? Quem precisar do marinheiro, pra acompanhar, te guiar aí, vale muito a pena, cara gente finíssima. E assim, o tempo não tá ajudando muito, a gente gravou alguns vídeos lá, ali fora fizemos algumas rotas, mas tô compartilhando pra vocês aí, muita gente me perguntando né, cadê os vídeos, que eu tô sumido, mas o tempo não tá ajudando, a gente pegou um pouquinho do sudoeste, alguns trechos lá fora tava batendo, a gente voltou, mas foi legal pra caramba, conhecemos várias praias, acho que vai ter muito vídeo maneiro pra vocês aí. Então, vamos conferir aí os vídeos de hoje. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.